Demora, pode chegar Desejim pra mim que é próprio pra me tocar Mas eu sou muito, eu já conheço essa novela Ai, eu te falei, tem que te avisei E nesse jeito eu sou da hora que eu mora Eu quero ver você chegar Sem querer ninguém morar Sempre dando sol pra mim E eu só posso assim Eu quero ver você chegar Sem querer ninguém morar Sempre dando sol pra mim E eu só posso assim Mas tudo mais é só por você ver, procurar Desenvolvimento, desenvolvimento, chamo tudo de meu bem Desenvolvimento, cara de sombra, ver tudo que vai, vai Desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento Desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento Mas eu sou muito, eu já conheço essa novela Então, agora, eu te falei, tem que te avisei E nesse jeito eu sou da hora que eu mora E agora eu quero ver você chegar Sem querer ninguém morar Sempre dando sol pra mim E eu só posso assim Eu quero ver você chegar Sem querer me enrolar Seu pecado só pra mim Eu sou a torcida Vou me chegar Eu quero ver você chegar Sem querer me enrolar Seu pecado só pra mim Eu sou a torcida Eu quero ver você chegar Sem querer me enrolar Seu pecado só pra mim Eu sou a torcida Eu quero ver você chegar Sem querer me enrolar Seu pecado só pra mim Eu sou a torcida Eu quero ver você chegar Sem querer me enrolar Seu pecado só pra mim Eu sou a torcida Quero ver o céu E eu quero ver Eu sou um monte de chão E tanto sombra Eu sou uma espacinha E eu quero ver Você chegar E eu quero ver E eu quero ver E tanto sombra Eu sou uma espacinha E eu quero ver Você chegar E eu quero ver Obrigada